Música Se liga só porque tem novidades nas lojas Romanel, coleção nova e um super encontro das revendedoras a partir de agora, hein? Música Bem, hoje está acontecendo mais um super evento da Romanel, estou com a Silvânia, uma das maiores vendedores de joias da Romanel. Tudo bem, Silvânia? Tudo Que evento bonito, né? Muito lindo, o espaço está maravilhoso Silvânia, por que as pessoas têm que vender a Romanel? Porque a Romanel, além de se vender por si só, elas têm peças maravilhosas, né? E, assim, é uma transformação que você faz em si. Obrigado, Silvânia De nada Eu estou com uma das mais novas revendedoras da Romanel, Kátia, tudo bem, Kátia? Tudo bom, vai ser O que te levou a vender Romanel? Então, a Romanel, eu já era cliente, né? E eu saí do meu trabalho no início do ano e eu estava com a autoestima um pouquinho baixa, enfim E como a Romanel é uma empresa maravilhosa, as joias nem se fala, né? Por si mesmo já até se vende Então, eu precisava de elevar a minha autoestima e também elevar a autoestima de algumas mulheres, de homens também, né? Com as joias Romanel Quer dizer, a Romanel muda a vida da gente, né? Muda, muda Afinal, a borboleta, né? Que é o símbolo da Romanel, que é a transformação, é a beleza Bonito, Kátia, gostei, obrigado Bem, hoje é uma data muito especial para a Romanel e para todas as revendedoras Eu estou aqui com a Tânia, tudo bem, Tânia? Tudo ótimo, Zezinho, bom dia Novidades na Romanel, não é isso? Muitas novidades na Romanel, Zezinho Vamos falar da data de hoje? Vamos, sim, Zezinho, hoje nós estamos comemorando, né? O dia da nossa consultora, que para a Romanel somos parceiras, né? E é um orgulho estarmos com as nossas consultoras juntas aqui neste evento É um café da manhã que está rolando aqui? Exatamente, um café da manhã para comemorarmos justamente o brilhantismo que elas fazem para nossas empresas Na realidade, a Romanel é uma família, não é isso? Sim, somos uma família, estamos juntas, né? Porque família é amor, é paz, é união Mas também tem uma discórdiazinha de vez em quando, né? Mas isso faz parte da nossa família Agora, Tânia, tem uma coleção nova que acabou de aterrissar nas lojas? Sim, Zezinho, a nossa coleção é a coleção da Giovanna Antonelli Ela é uma coleção por nome Dreams Que remete aos sonhos das pessoas, né? Que elas trazem e nós podemos realizá-los Olha, você que não comprou o seu presente do Dia dos Namorados, que já passou, mas o Dia dos Namorados é todo dia na Romanel Não, o Dia dos Namorados na Romanel é todo dia, todo dia Porque o homem hoje, ele é romântico demais A mulher, cada dia mais se torna mais romântico E a Romanel traz peças maravilhosas para o dia a dia dos namorados, que é todo dia O bacana da Romanel é o seguinte, você encontra de tudo, para a criança, para o homem, para a mulher, para todos Isso, a Romanel nós temos peças assim, o que atende a todos os níveis De idade Nós temos peças para as crianças, coleções vindas aí maravilhosas de novo para as crianças Temos para adultos, temos para jovens, temos para os religiosos Nós trazemos e nós satisfazemos todo o público que temos Vem aí, a Feira Água Pecuária, a Romanel vai instalar? Com certeza, estaremos presentes na Feira Água Precuária Como todo ano nós estamos E este ano não poderíamos deixar de estar presentes na nossa feira Dá um motivo para ele, que está em casa agora curtindo, vender os produtos da Romanel Olha, você que está nos assistindo, que curte o programa Geração, que é fantástico O programa é com muita audiência dentro de Rio Branco, com essa pessoa maravilhosa que nós temos aqui do lado Para nós é uma honra que você venha ser uma consultora Romanel Porque você vai agregar valor à sua renda Você vai se destacar no mercado, vendendo umas joias maravilhosas, com qualidade E hoje nós estamos esperando você Venha, venha ser uma revendedora Romanel de sucesso Porque juntas somos mais fortes Obrigado, meu amor Vida longa para a Romanel e para você Vida longa para todos nós Obrigada, Zezinho Bem, na última sexta-feira aconteceu uma exposição sobre Fado Lá no Museu dos Autonomistas E eu fui lá conferir e mostro tudo para vocês a partir de agora, hein? Bem, hoje eu estou aqui no Memorial dos Autonomistas Onde está acontecendo a exposição da História do Fado E você confere comigo a partir de agora, hein? Se eu perguntar, quando eu cheguei aqui no Acre Eu dizia às pessoas Quando falava da lusofonia Eu dizia, ah, a lusofonia pensavam que era um bicho de sete cabeças Não, a lusofonia é um bicho de nove cabeças Porque somos nove países a falar a mesma língua E isso é importante O que é lusofonia para quem não sabe? A lusofonia é simplesmente um grupo de países que falam a mesma língua E nós sabemos que hoje somos 350 milhões a falar a língua portuguesa como língua nacional Mas tem outros países onde se fala a língua portuguesa Mas que não é língua oficial O Fado, o que é Fado para quem não sabe? O Fado é, eu diria que é a alma de um povo O Fado nasceu nos anos de 1356 ou 1357 No momento em que as primeiras descobertas portuguesas eram iniciadas E era uma espécie de choro Era alegria Conta a história da vida do povo E esses marinheiros quando desbravavam os mares O cabo bujador, o cabo das tormentas e essas coisas Às vezes sentiam essa saudade E essa palavra saudade é uma palavra que é unicamente portuguesa Não há tradução para ela E justamente a saudade eram os marinheiros que iam seis meses, um ano pelos mares fora, oceanos O bacana do Fado é o seguinte O Fado se canta de várias maneiras Se canta com a mão no bolso, se canta fazendo gesto Não é isso? É muito curioso isso O Fado é, quer-se dizer que, o Fado como é que eu vou dizer? Ele traduz, traduz uma emoção Ele traduz, eu hoje posso ter emoções fortes Amanhã menos fortes Posso hoje cantar um Fado alegre porque estou contente, tudo correu bem, etc Mas amanhã também posso estar triste E então vou cantar um Fado triste Ou seja, o Fado ele exprime tudo isso Exprime a vida de um povo Essa exposição fica até quando aqui? Essa exposição vai ficar até ao 15 de julho Ficar ao 15 de julho E vamos tentar trazer o máximo de escolas para visitar Para conhecer, porque é cultura, afinal de contas Claro, é cultura E nós sabemos que quando queremos crescer pessoalmente Não é com uma arma, é com um livro E o bacana é que você tem uma atração, uma cantora de Fado aqui Sim, trouxemos a cantora Cissa Marinho Que faz espetáculos do Fado em todo o Brasil Ela é acompanhada pelo Bonfim, que toca a viola E então amanhã vai chegar o Vinícius Que toca a famosa guitarra portuguesa de 12 cordas E eu quero convidar todas as pessoas a visitarem esta exposição Que vai de hoje até ao 14 de junho Até ao 15 de julho E sobretudo amanhã Que temos uma Amanhã temos um concerto de Fado no Teatrão Obrigado meu brother Vida longa Portugal Eu que agradeço A lusofonia A lusofonia Eu gosto mais da lusofonia Chegou aquela hora que eu deixo você na cozinha Tomar aquele café, aquele refri Mas volta correndo e nem pense em mudar de canal Tchau, hein